Vamos lá! Põe a mão lá na corrinha Põe a mão lá na corrinha Põe a mão lá na corrinha Quero ouvir toda a gente a cantar Esta moda que eu inventei O swing e o palco loura Até ao forro eu juntei Dança, dança, minha gente Dança, dança, quero ver Quem está triste fica contente Quem não sabe aprender Põe a mão lá na corrinha 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 Agora na cinturinha Põe a mão lá na perrinha Põe a senhora abaixo Põe a senhora abaixo Assim dava Já não há mais prêmios na minha remessa Olá pessoal, estão a acabar os prêmios na minha remessa É aproveitar agora Põe a mão na perrinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na perrinha Põe a senhora abaixo Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na perrinha Põe a senhora abaixo Põe a senhora abaixo Quero ouvir toda a gente a cantar Quero ouvir toda a gente a dançar Quero ouvir agora bem alto Este grito que eu vou dar Põe a senhora abaixo Põe a senhora abaixo Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe-me a rolar a perna Seu evas, seu evas Quero ouvir toda a gente a cantar Este é modo que o inventei O suído, o folclor Até o forro eu juntei Dança, dança, minha gente Dança, dança, quero ver Quem está triste, fica contente Quem não sabe, aprende Põe-me a bocadinha Agora na cinturinha Põe-me a rolar a perna 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 Agora na cinturinha Põe-me a rolar a perna 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 Eu gostaria de ver o que você conhece o que você conhece.